Frieza todo papo! Uau! Ela é veloz! Eu ainda ganho dela numa corrida em Sodor. A Kana disse que eu posso fazer as regras. Verdade! Verdade! Tá legal. Uma volta em Sodor e quem chegar primeiro no Percy ganha. Pronta quando vocês tiverem. Regra 1. Começaremos quando Percy falar já. Então, quando começamos, Percy... Quando eu falar já? Ele falou já! Eu deixo de fazer as regras. Senão, o desafio fica fácil. Te beijo na minha chegada! Ah, não! O que foi, Diesel? O que foi é que você está ganhando. Até agora! Ha! Boa tentativa! Regra nova! Você vai pelo caminho mais longo. Não tem problema! Ai! Há quanto tempo? Regra nova! Só pode usar um lado das rodas. Esse lado ou esse? Regra nova! Você tem que ir de ré! Diesel, eu sou mais veloz do que você. Mas você é mais forte do que eu. E se a gente chegar junto e ficar no empate? Regra nova! Quem chegar em segundo, ganha! Tá bom! Mais forte! Mais pesado! E mais difícil de frear! Você tá bem? Tô! Mas... Da próxima vez será um desafio de força. Tá bom! Mas eu vou fazer as regras! Tchau! Tchau!